Então você tem esse problema do seu zoom ficar tremendo, a posição da sua tela ficar tremendo. Uma forma de arrumar isso é fazendo o seguinte, pressionar ESC, vai em Ajuste de Controles, no avião que você está controlando, procura aqui em cima Comandos de Eixo e procura a opção de Zoom View aqui embaixo. Clica com o botão direito, Tune Combo Axis. Agora você vai fazer o seguinte, você vai clicar na opção Use Curve e você vai colocar o valor 50 em todos os quadradinhos aqui embaixo. Depois que você colocou o valor 50 em todos os quadradinhos, você vai colocar o seu dead zone por volta de 15, 16, 17. E você vai colocar o valor de saturação por volta de 66. E ele vai ficar nesse padrão de uma escada. E como você pode reparar, esse problema de tremedeira, de indo para frente e para trás, ele fica tremendo para frente e para trás, mas o pontinho vermelho não sai desse degrau. Então, ele vai ficar fixo enquanto ele estiver com o Zoom nesse degrau. E assim vai para o outro ponto. Então, na hora que você pressiona OK, e pressiona OK de novo, você vai rodar o seu eixo e você vai ver que ele vai pular para diferentes degraus. Pelo menos, parou de tremer. Então, eu tenho aqui o degrau do meio, o próximo degrau, o próximo degrau, e eu vou aproveitando tudo à minha volta sem aquela tremedeira de ir para frente e para trás o tempo todo que fica atormentando você. Isso aí, espero que tenham gostado. É uma dica rápida, eu vejo muita gente com esse problema. Se isso te ajudou, deixa um comentário se gostou. Também deixa aquele like. E não esqueça de compartilhar isso para os seus amigos que também estão reclamando do mesmo problema. Isso aí, valeu, até mais, e vamos voar! Oh, caralho, passou outro avião aqui? Não tinha outro FITZ-8! Oh, que legal!